Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Chegamos a mais um Dialogando com a Biblioteca. Assim como nos demais, estamos sempre aprendendo com os autores e suas experiências a cada encontro. A cada diálogo, enriquecemos ainda mais a nossa bagagem de informações. Neste nosso imenso país, temos muitos autores que ainda estão, podemos assim dizer, às escondidas, produzindo grandes obras, fazendo muitas pesquisas e registrando preciosidades da nossa língua. Nossa língua? Sim, a língua brasileira de sinais. É esta língua que difundimos constantemente junto à comunidade surda. Tenho o prazer de convidar você para estar comigo no próximo Dialogando, marcado para o dia 4 de março, às 19h30. Nesse dia, a professora Núbia Lopes vai apresentar duas de suas obras. A primeira será esta, Sinais para Conhecer Rondônia, História, Cultura e Libras. E a segunda obra é a mais recente lançada. Essa é a nossa língua, um estudo da Libras. Será um Dialogando fantástico! Já estou ansioso para esse dia! E você, gostou dos títulos? Quer saber como adquiri-los? Acesse o link que está abaixo aqui na descrição, entre em contato com a editora temática ou com a autora. Já anote aí em sua agenda e esteja conosco para juntos descobrirmos mais detalhes sobre essas duas obras. Vai perder? Compartilhe e convide também os seus contatos para este dia de novidades. Lembre-se de já deixar o seu like e se chegou agora no canal e gostou do projeto, clique nesta bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code. Inscreva-se e ative o sininho de notificações. Então, espero você na próxima sexta-feira, dia 4 de março, às 19h30. Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!